E aí galera, como é que tá a vida? Sabe que nem tudo dá certo, né? Todo dia. Tem dia que não é pra dar certo, algumas coisas e tal. Agora já chega de vergonha, vamos logo pegar aqui a nossa lista dos salves, que é muito interessante e se tiver vergonha a gente passa no azeite. Por isso que logo o salve hoje já vai pro Rodrigo Leite. Satisfação, meu mano. Aqui o poder da rima é tipo uma Excalibur. Depois dele eu vou mandar um salve pro João Arthur. Então aqui é nóis, porque a sua presença é o que vale. Muito obrigado também para o Eduardo Pedrali. Então tamo junto quebrada, junto na jornada. Com a rima mais encantada, descendo na madeirada. Quem te fala é TH do Rimas Elaborada. Chega de rimar. Falou, até o próximo vídeo. Tô aqui meu pulmão, mas cê até falou que cê não tinha coração. Até cê pagou de pai, eu entendi aqui, irmão. Mas tá tudo bem, a fé de Daniel tá aqui. Eu tô na cova com os leões, mas nenhum pode me atingir. Demorou, só que esse que é o problema. Sem maldade você fica aqui nesse dilema. A meta não é te atingir, é acabar com o sistema. Vermes e leões vivem no mesmo ecossistema. Mas eu vim da selva de pedra, cê tem que respeitar. Porque nessa selva eu sou o leão de Judá. Parceiro é o pique-prolena dos macacos. César em missão de paz. Gorila saiu da jaula e libertou seus animais. Vá nos entregar o pé e se ferrar na periferia. Onde o leão de Judá vira hiena de Judá-aria. Tá entendendo, fruta? Isso tu cria. Até porque nós te passa o papo, periferia. Olha só que eu mando na concentração. Passei a entender, olha só que essa é minha missão. Eu vou rir igual a hiena. Derrama o meu suor. Até porque quem ri por último sempre vai rir melhor. Cê tava rimando ali com a Ravena. Cê veio com o papo até de predador. Só que isso aqui é a cauteia de lobo. Isso você não entendeu a ideia. E o macho alfa é quem fica atrás. Protegendo todo o restante da alcateia. Três, dois, um, cima. Literalmente, o macho alfa. Só que agora você vai perder. Vai embora, animal da minha frente. Na sua cauteia, o macho alfa não é você. Calma, parceiro. Agora você que tá emocionado. O feitiço virou contra o feiticeiro. Não aprendeu a contar. Espere. Demorou, só faltou você entregar uma rima. E você consegue fazer a favor. Por isso que cê tá perdendo. E agora eu tô te batendo. Tô espancando o salvador. Sério mesmo que cê quer pagar de macho alfa. Você tá rocando, mas cê tá de brincadeira. Macho alfa fica atrás assistindo. Eu que bate de frente, derruba uma tira inteira. Tá ligado, meu parceiro? Três, dois, um. Derruba a matilha inteira. Isso que eu falo perante ao topo. Vou derrubar a matilha inteira. E vou começar com o filhote mais novo. Eu sigo e eu te corto. Não sabe não, mano? Quem nós tem pra trocar. Pode puxar qualquer assunto que eu vou revidar. Tipo assim, figarô. Figarô. Só que o toque rimou. Briste, figarô. Tá ligado, mano? Você já tá apanhando o basso. Tá te matando. Vou acamparar. Vou acamparar. Figarô. 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 Deve tá com anemia. Melhor cê comer um figador. Figador. Figa, figa, figador. Cala a boca que eu sou faixa preta demais. Aí cê sabe, vai tomar no cu. Que aí eu ia falando merda e roubando na batalha contra Arthur. Então, cê sabe que eu tava batalha assim. Que tava no YouTube lá. Foi início ao fim. Aí cê sabe, meu parceiro, cê recebe ele. Ainda tô com panela geral, mostrando dedo pra ele. Minha culpa é minha? Calma, calma, calma que eu vou te matar na linha. Que mando agora, eu vou além. Quer dizer que homem fala putaria, mulher não pode falar também. Só que eu não tô no IML, cê tem doença, não é cobra. Mas te comer, eu troco de pele. Aí cê tá ligado, vai fugir dozeiro. Eu vou te bater, isso é nítido. Se toca de pele é mística, mas o meu rap é místico. Ei, sem mágoa. E por favor, não faça bem gostar de copo d'água. Bem gostar de copo d'água, não é esquelético. Mas você aqui em estreia tá ligado, não é patético. E agora cê sabe que cê faz um sexo. Sua chota de ferro, meu pau, é um magnético. Eu vou, irmão, até amanhã. Tá ligado, até Amsterdã. Ô meu parceiro, eu peguei tua irmã. E se tu põe o pau de ferro, minha chota é irmã. Tá terrível. Só que eu tava falando um bagulho que aqui, abstrai. É positivo e negativo, porra. A gente se atrai. O bono aqui te oprime. O Jair da Bahia, só que o Japa também. Aí o Melo Baiano, meu parceiro, tá do time. Ó, como eu tô fazendo. Mano, na verdade, é sério que eu vou além. É esse branco aqui querendo representar o rap. E aqui a gente acha o Sonser do Eminem. Ah, cala a boca. Eu sou muito mais o Apolo e C não em praza. O Japa tá no meu trio. Pega no colo, Japa tá casa. Ei. Você tá ligado, mano? Você é um escroto. Em cima dessa batida. Mano, você só fica aqui falando da minha vida. Ah, você só manda a rima clichê ao meu parceiro. Na verdade, esse aqui é o papel. Eu não vou pegar o Japa no colo. Sabe o que eu vou pegar no colo? É aquele troféu. Ah, como é que eu falo? Mano, na verdade, é certo que é orgulhoso. Que eu vou voltar pra casa. Porque hoje eu vou dar uma surra e vou levar os três famosos. Não vai levar os três famosos. Sabe que conteúdo eu boto? Pode pegar no colo. Eu deixo você bater uma foto. Ah, você tá ligado, mano? Eu sou um europeão. Sabe que eu faço improvisação. Pode bater uma foto, mas esse troféu do Cante é o campeão. Ah, essa aqui é a era do celular, meu amigo. Na verdade, aqui eu tô desenvolvendo. Pra que que eu vou querer tirar foto? Tá tudo registrado. Mais de mil cabeças vendo. Olha aí, como é que eu falo. Mano, na verdade, é que você é arrombado. É porque eu saí da favela. E hoje eu tô cantando aqui nesse palco lotado. Ei, cala a boca. Faça uma rima. Antes que eu te remove. Era mil cabeças vendo. Arranquei a sua. 999, ah. É, se tá na casa, porra. Nessa batalha, todo mundo odeia o que sistema de parceiragem. Só pra você entender por isso que agora eu falo. Antigamente, você sabe que era o sulzão. E hoje em dia, você vai valer todas as peras. E eu que vou ter que voltar com a traca do busão. Todos os MC vão passar nessa batalha. Não vão passar batido nem rimando na batida. Todos vocês três vão passar pela batalha. Vão passar pela plateia em direção à saída. Fechou? Rima pra um, rima pra dois. E se quiser, também rima pra três. Ou se não quiser, ir lá pra saída. Se esconde embaixo da mesa do DJ. Só uma pergunta que agora eu te faço. E você vai ter que entender se eu proceder. Você acha que os meus manos vão se esconder? Tipo de tretinha, nunca acho que é você. Acho que não, sabe por quê? Porque com certeza esse é o desapego. Olha para a cara do Kiko, chama a dona Florinda. Porque eu tô vendo esse menino até com medo. Ei, tá ligado? Vou te falar uma fita. Sinceramente, você vai se fuder, seu barriga. Veio cobrar o aluguel. Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer. Tá ligado, Felipe Boladão? No caso eu posso parecer o Kiko, mas não sou o Chaves e Ando Chavão. Você acha que você anda, Chavão? Com certeza é eu que te proponho. Eu nunca tive o seu barriga na minha vida, mas hoje você vai tomar uma barrigada do Ionho. Pega a visão. Ei, cuzão. Hoje você se fudeu. Achou que ia ganhar essa batalha do Zulu? Sinceramente, acho que o Kiko perdeu. Barrigada, tá ligado, meu truta? Mas sinceramente, você toma um pau. Esse jogo, Nede King of Fight, vem de barrigada, que eu sou o Rugal. Você não é o Ionho, filho. Você é o seu barriga, não esqueça. Você não vai dar barrigada. Você vai tomar bolada na cabeça. Palmas, família! Para de cartão, comprar os equipamentos. Porque eu sou o Usain Bolt, nunca me esqueço da Pársia. Demorou. Você falou de Titanic, mas você nem encaixou no beat. Isso é o que aparenta. Na verdade, você quer o Titanic, porque fica meu navio toda vez que você me enfrenta. Vamos levar o pé da letra. O conhecimento te oprime. Eu acho que você não é meu navio. Você é o Barcos do Palmeiras que afundava seu time. Nossa, se enterrou. Se enterrou. E aí? Eles ouviram eu te matando a sangue frio. Pelo contrário, eu não encerrei a minha espada. Antigamente eu ficava vendo avios, mas hoje eu sou tipo Djonga, chego longe de jangada. Eu acho que depois de hoje você está louco. Aí você está parecendo até o Nalfa, que tomou tanta porrada que está falando com o Coco. Eu estava falando com o Coco, agora eu falo com o Coco. Porque você falou mar, eu vou te acalmar. Hoje é o mar morto, mas que você pisou. Tipo o mar morto, essa aqui é a batida. Você tem papo torto. A minha criativa. Você mete o louco. Tem uma incentiva. Dentro do mar morto, eu sou uma água viva. Ele falou vai, a mim que tem mais uma. Tranquilidade, então vai chegar no final. Ele incentiva, falou que é água viva. Então eu sou Bob Esponja, de casa no meu quintal. Agora essa é a minha viagem. Aí família, essa é mais uma água viva. O Bob Esponja com um hambúrguer de Siri, mas não tem a fórmula secreta de um MC. Ele sabe que eu ganho conteúdo. Eu sei que você é do Rio de Janeiro. Só que nessa batida eu já fui pro tudo. Você tomou Siri Cascudo e foi pro Rio de Janeiro. Tubarão, 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 tubarão. Acomodeia, ditadura, a vida é dura. E você sabe, eu tenho rima aqui na base. Sabe que tem momento que ela não cabe. Mandacaru, mandaru, tutu. Que pena, mano. Hoje você rala, já que veio mandar rima ruim. Eu vim pra mandar porrada na sua cara. Eu não perco nada, pô. Eu mandacaru, eu vou mandar descer chuva. Porque eu sou tupã, nesse lá. Eu acho que você não vai nadar. Eu posso escutar ou discutir. Você tá no outro estado, eu vou aí incluir. Mas que pena que eu sou uma bomba relógio. E tudo que eu faço é destruir. Destruir, exatamente porque eu tô aqui. Você quer falar que eu sou tupã? Faço um verso até se entupir. Será que percebeu esse meu free? Acho que você não é o MC. Pois mandaca tá destruindo o seu mundo inteiro. Aprisionado igualzinho um fim. Como é que eu venho? Mas eu que venho? Isso é desenho, isso é desenho. Não, isso é um mais do mais do que esse engenho. Até porque você tem que entender que mandaca tá aqui. Falei que engenho com fome engenhoso. Infinita raio, engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí, não ligo pra nada. Eu montei a banda do Kiss. E olha aqui no começo, mãe. Eu tinha essa por uma guitarra, hein? Você não se lembra disso? Olha que absurdo. Você é tupi, nós rasga no dente. Porque o Islã daqui é botocudo. Não, não vem falar de guitarra. Porque agora eu controlo. Mandaca, arrué, slash, espírito, santo, domine o solo. Você percebeu? No caso você não passará. Pois manda que é time Hendrick. No tweet é Kendrick Lamar. É, mas eu posso explicar. Você é Kendrick Lamar. Não quer escutar. Porque aqui é favela. Quando o sol toca tudo no poesia acústica. Ei, eu entendo, pô. Esse é outro pique, meu pro. Vai pra cultura de branco. Pra Europa, nós não escutamos rock'n'roll. Não, não, nunca gostei de acústica. Mano, cês sabem que hoje eu te mato. Você não é meu parceiro. Minha caravela tá capotando. Um macabro nunca fez um bom marinheiro. Por outro lado, não pega nada. Sabe como é que cês sabem que eu vou te matar. Capotando em vários mares, mano. Foi na onda que eu aprendi a nadar. Foi na onda que você aprendeu a nadar. Eu vou te contrariar. Você capitou o meu barco, mas não contava pra vingança de Salazar. Segura agora, cê tá fudido. Não arrima comigo, eu sei que cê nunca vai ser aguerristo. Mano, o que é que você tá falando? Tá ligado que você não tá tega. Mano, cê pode ser Salazar, mano. Eu sou endemoniado, eu sou Pérola Negra. E você pega o Pérola Negra, tá ligado que eu não te amo. Mano, eu sou muito pirada, mano. O que é que você tá ligado? Só quem sabe dessa referência? Esse cara é um babaca. Ele é o Pérola Negra. Sou de X-Pel e se acaba dentro da garrafa. É, eu sou de X-Pel e se acaba dentro da garrafa. É, eu sou de X-Pel e se acaba dentro da garrafa. Que bom, X-Pel e se acaba dentro da garrafa. Não sabe contar. Eu faço um freestyle. Eu vou improvisar. Sua rima foi franca e deu uma brecha. Muitos negros mortos e poucos na faculdade. A conta nunca fecha. A vida nunca foi de exatas, infelizmente a conta é insana. Mas pra nós que pega poesia, lança, mano. Somos de humanas. Se eles não entendem aquilo que a gente faz com a poesia. É pra mudar. Porque a matemática é a prática da vida. Se eu te mando, eu sou de exata. Até porque hoje a matemática é a conta. A diferença é que eu olho pra carinho de luz. Não é em cima do nariz e tora abaixo do choro. Nós estamos em diás de glórias. Você sabe, meu mano, ficar na sua memória. Melhor ficar na sua memória. Falou de matemática. Eu vim pra mudar a história. Muda a história tranquillão. Tudo que eu te falo, eu passo informação. Se eu falo de humana e exata. O amor de humano nunca vai acertar com total exatidão. Eu também acho que não. Mas pega a visão que no momento agora eu vou fazer uma ilustração. Mudei a minha geografia. Usando um pouco da minha matemática. Eu quero entrar pra história. Porque na rima é uma arte abstrata. Já que o tema é escolaridade e também arte. Você pegou até pra mim olhar e falou. Como que a sua arte é abstrata? Então esqueça que a rua não tem geografia. A gente já quebrou isso. O combate enxucada que é prata. Para de graça. Você não atinge nada. Sem neurose e sem caô. Lili, fala pra mim até agora. O que você mudou? Geografia no improvisado. Meu bioma hoje será 2MC encerrado. Aí. Quando eu te dei uma surra lá no estadual. Foi em 2018. Eu não espero. Ele era o favorito e tocou de 2 a 0. Mas sabe o que acontece? Como não preste? Chegou e ficou falando mal de mim em podcast. Mas é. Seu arrumado. Você tem que ser sujeito onde é do negado. Sabe aí. Esse é o precedê. Só aquele que me mandou depois de perder. Você me ganhou de 2 a 0. O que você tem que ser sujeito no Facebook. O que você tem? Falou de pobre peixe. E o seu truque. Me ganhou de 2 a 0. Foi meu maior título. Postou no Facebook. Deixa eu falar. E eu não to probando, ganhou, perdeu na segunda fase e ficou chorando Vem lá, vem lá, porque nesse papo agora você se fudeu e você treme Você me ganhou de 2 a 0 em 2018, geral qualquer vez escrito Alcadéia ZN Vem cá me bem perdoa, mas na Alcadéia de blusa só tinha duas Só que eu dei tanta porrada nesse tonto, que enxergou 40 blusas, apanhou e ficou tonto A gente vai falar, falou merda de mim no Face e depois saiu do trilho Ele ficou com medo, ficou trepando o cu, a mãe dele me mandou conta e não cantando meu filho Ele falou que eu não vai treme meu filho, só que o freestyle você paga de novo Te bate e me estatuou e te bata de novo, senão quem apanha na rima você pode tentar no soco Você pode tentar no soco, por isso que aqui você não tá percebendo Acabou a batalha, eu te bato o ombro na mão, eu só não te arregaço aqui porque tem umas criança vendo Ele chegou e deu dedo no meio, se nem criança vendo, esse bato foi feio Só que aí Israel, vou falar pra tu, pega esse dedo que tu mandou e pire ele no furo Você assistiu Dragon Ball Z velho? Quando o Goku pegava pra reunir o Ki, ficava furioso assim Mas batalha tem mais ou menos uma coisa assim, que é mais ou menos quase parecida Hoje nós separamos aqui os MCs furiosos na batalha Aquele que parou pra juntar o Ki e soltou a rima, meu amigo É isso aí, obrigado aqui pra você que acompanha o nosso canal, eu já agradeço E se você tem o interesse de receber um salve nosso, faz um comentário aqui embaixo com seu nome E assiste esse vídeo até o final pra você ver o salve das outras pessoas Até porque você não sabe em qual vídeo que vai sair o salve seu Então acompanha nós aí que o bagulho é louco Então muito obrigado aí, bora de vídeo, chega de falar